E aí, boleragem, beleza? Aqui é o Negrete e sejam todos bem-vindos ao nosso canal para mais um vídeo de eFootball 2022 Mobile. Se você for novo por aqui, seja muito bem-vindo. Para quem já é meu inscrito, toca aqui porque vocês são os melhores inscritos do mundo. Galera, o negócio é o seguinte, cara. Hoje tivemos a nova atualização global, né? Do 1.1.2, né? E, cara, ver algumas coisinhas aqui, ver algumas mudanças também, a gente vai estar falando tudo sobre isso, tá? Já falando para vocês que a gente já teve aqui um... Já teve? Não, a gente ganhou um dinheiro grátis aqui nos Legends. Por quê? Porque a Konami falou assim que... Pedindo desculpa pela inconveniência dos erros que teve aí no jogo, tá? Eu ainda não joguei, não sei como é que está a gameplay, mas eu vou fazer uma gameplay daqui a pouco para a gente ver como é que está, tá? Provavelmente no próximo vídeo, vai sair ainda hoje, tá? Bom, então vocês estão vendo aqui que a gente ganhou aqui um Legends grátis. Um Legends... A gente ganhou não, né? A gente ganhou um giro grátis, na verdade, né? A gente ganhou aqui um giro grátis. Tem bastante jogadores bons aqui, ó. Tem bastante jogador bom, cara. Tudo do Bayern de Munique, ó. Quer dizer, tudo não, né? A grande maioria aqui é do Bayern de Munique. Temos aqui o... o Beckenbauer, temos aqui o Elber e também esse MLD. Os caras são muito bons, mano. Tenham todos eles. Vamos falar também o que mudou, galera. Estava percebendo aqui, ó. Eu percebi que mudou aqui, galera. É no modo treino. Você entra aqui no modo treino e vocês podem ver que esse botão aqui, ó, ele está mais para o canto. Antes ele era mais aqui em cima, ó. Ele era mais para cima. Então o botão aqui mudou, cara. Depois que atualizou, tá? Porque... até percebi um negócio aqui também, ó. Porque eu jogo mapeando o controle, né? Então agora ele já está encaixado certinho ali já, ó. Para mim poder jogar tranquilamente, ó. Até alguns botões aqui, ó. Ainda não está tão certo, não. Por exemplo, aqui o RB, ó. Ele está ainda meio fora, tá ligado? Mas está bom. Aqui, ó. Olha o que eu percebi aqui também. O botão de... Aqui, ó. Olha ali, ó. Para você ver o passe, ó. Por exemplo. Aproveitar que eu estou fazendo isso aqui. Deixa eu tirar alguns botões aqui que eu não uso. Cara, os botões aqui ficam mais para baixo. Ficou mais no canto agora, tá? Então essa foi uma das mudanças aí que mudou no jogo, tá? Tivemos também aqui, galera, a correção de alguns treinadores, tá? Alguns técnicos aí que estavam com erro. E olha só o tanto que estava com erro, mano. É só isso aqui, ó. Era só isso aqui, cara. Por exemplo, você colocava lá um jogador. No segundo tempo você queria substituir. E ele não ia para o... Não encaixava no time certinho, mano. E tudo isso aqui estava errado, mano. Você vê como que a Konami é complicado, mano. Então teve atualização aqui, ó. 1.1.2. E aqui todos... Todo o procedimento aí que mudou no jogo, tá? Por exemplo, aqui as melhorias em gerais. Temos aqui o botão que eu acabei de falar para vocês, né? Que mudou. Bom, galera. Então, basicamente, é isso daí mesmo. Se você quiser saber mais informações, você clica ali naquele sininho. E aí você vem aqui, ó. Novo arquivo disponível. E aqui vai, mano. Aqui vai falar tudo, mano. Tudo aí. O que o jogo arrumou. O que tiveram de... De bugs que eles também arrumaram e tudo mais, tá? Espero que realmente melhore o jogo, né? Espero que a Konami faça um bom trabalho. Porque tá... Tá osso, viu? Tá bem complicado aqui, galera. Então, mano. Se mais é longas, vamos contratar aqui, né? Vamos aproveitar que a gente tem um giro grátis. Bom, eu já tenho... Eu tenho todos, só não tenho o Elber. O Elber não tenho, galera. O Elber. Vou dar um giro aqui. Vamos ver se a gente consegue tirar o Elber, tá? Vamos ver. Vamos dar aqui um giro grátis. Mano, hoje sem enrolação. Vamos voltar direto aqui. Até porque também tenho todos... Tenho todos, não. Nessa foto o Elber, né? Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Itália, três estrelas. Tá certo. Quem será? Quem será? E é um goleiro. 97. Vou até liberar esse danado aí já. Adu, Adu. Rapaz do céu. Vou até dispensar esse goleiro aqui já. Goleiro ruim. Do cão, menino. Bom, galera. Basicamente é isso daí mesmo. Não teve muita coisa, não. Agora a gente vai testar a jogabilidade, né? Vou fazer um vídeo aqui específico. Vamos ver se realmente mudou alguma coisa. Tomara que sim. Mas por enquanto é isso aí, galera. Não teve muita, 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 muita coisa, não. Tiveram algumas correçãozinhas ali que... É as primeiras, né? Como o jogo está recém-lançado e recém-atualizado. Eu creio que devagar eles vão atualizando, beleza? Galera, é isso aí, mano. Espero que vocês tenham gostado. Giro grátis aí e algumas mudanças básicas. Tamo junto. Fiquem todos com Deus, galera. Até o próximo vídeo. Falou. Fui. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho